Quer ganhar mais desempenho no seu computador e mais FPS nos seus jogos? Segue então esta dica fantástica que eu trago aqui hoje de como otimizar o seu computador para ele ter mais desempenho nas aplicações e também mais FPS nos seus jogos. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de mais pessoal, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para receber sempre conteúdo aqui do nosso canal. Todos os sábados trago dicas sobre informática e smartphones que com certeza irá vos ajudar e muito. E também não se esqueça, deixe o like que assim vai ajudar aqui o nosso canal de modo a que continuamos sempre a trazer conteúdo de qualidade para vocês. A dica de hoje centra-se basicamente em obter mais desempenho, tanto para utilizar o computador com aplicações, como também para jogos, ou seja, ganhar mais FPS durante os seus jogos. Neste caso, é um pequeno recurso que nós vamos ativar, que é chamada de memória cache L2 e L3. Vamos ativar estes dois recursos, de modo então a que proporcione mais desempenho na sua máquina. Para isso então, vamos para o primeiro passo que é baixar um programa chamado CPUZ. Eu vou deixar o link na descrição, mas vocês também podem pesquisar no browser. Vamos escrever então CPUZ. E é este primeiro site. Vamos clicar. Eu vou deixar o link na descrição para ser mais fácil. Pronto, para efetuar o download então, vamos baixar aqui e temos aqui algumas opções. Aconselho a que seja aqui setup. Assim faz o download do programa e já consegue fazer logo a instalação. Cliquem em setup e irá então fazer o download do programa. Neste caso, eu já o tenho feito. Vou aqui buscá-lo no menu iniciar. Vamos só minimizar esta janela. Este programa, pessoal, o que é que ele faz? Ele mostra-vos as especificações do vosso computador. Ou seja, temos aqui uma série de abas aqui em cima. E temos a aba CPU. Mainboard, que é a placa principal, a placa-mãe. Temos memória. Temos gráfica. Pronto, isto tem aqui uma série de opções. Mas o que nós precisamos neste vídeo é da aba CPU. Neste caso, vamos ver esta parte aqui em baixo, onde diz memória. Onde diz cache, neste caso, não é? Mas memória cache. Neste caso, temos o level 2 e o level 3. São esses dois dados que nós vamos precisar. Porque vamos ter que efetuar uns cálculos para conseguir então ativar o recurso para obter mais desempenho no computador. Ok? Ativar a memória cache L2 e a memória L3. Agora, tendo aqui o CPU-Z instalado, vamos aqui na lupa e vamos pesquisar por rejadit. Temos então editor de registro. Vamos clicar. Vai-nos abrir esta janela. E vamos agora, aqui do lado esquerdo, selecionamos HQ Local Machine, clicando na setinha. Depois procuramos por System. Vamos a Current Control Set. Clicamos também na seta. Atenção. Selecionamos Control, também na seta. E agora vamos procurar por uma pasta chamada Session Manager. Pronto. E temos Session Manager. Neste caso, clicamos também na setinha. E depois temos Memory Management. Aqui vamos clicar diretamente na pasta. Pronto. E se olharmos aqui mais para o lado direito, temos então a opção Second Level Data Cache. Vamos abrir. E agora vamos fazer então os nossos cálculos para que sabemos qual é o valor exato a colocar aqui no Second Level Data Cache. Neste caso, vamos buscar o CPU-Z e vamos ver que aqui o nosso Level 2 está 4 vezes 256 Kbytes. Neste caso, vamos fazer este cálculo. Vamos buscar a calculadora. E vamos fazer este cálculo, que é 4 vezes 256. Ou seja, temos 1024. Então, sabemos que aqui no Second Level, vamos colocar decimal. Atenção. Selecionar decimal e colocamos 1024. Vamos só confirmar. É mesmo isso. 1024. Ou seja, fazemos aqui 4 vezes 256. Atenção a promenar, pessoal. Os valores que estão aqui são da minha máquina. Atenção. Vocês têm que ver qual é o valor que está na vossa máquina. Pode estar ligeiramente diferente. Ok? Se estiver diferente, vocês fazem o cálculo mediante a vossa máquina. Estes são os valores para a minha máquina. Ok? Bastante atenção quanto a isso. Pronto. Agora aqui vamos em OK. Temos 1024. Selecionamos OK. Há um outro promenar que vocês podem fazer aqui já para facilitar. Vamos clicar com o botão direito em Second Level. Vamos clicar em Modificar. Vamos aqui em cima. E selecionamos e copiamos o nome. Ctrl-C. Podemos fazer Cancelar. E agora vamos clicar com o botão direito aqui no espaço em branco. E vamos fazer Novo. Valor de Word 32 bits. Sempre valor de Word 32 bits. Independente se o seu sistema for de 32 bits ou de 64 bits. Vocês têm que escolher esta opção aqui. Vamos escolher. E vamos colocar então o nome que nós copiamos. A bocada. Agora colando o nome. Ctrl-V. Vamos apagar o Second. E vamos colocar Third. Third Level Data Cache. Clicamos em Enter. E agora vamos então modificar. Aqui novamente escolhemos decimal. E agora vamos fazer o cálculo para sabermos qual é o valor do nosso cache L3. Então aqui temos 6 MB. Aqui estamos em MB. Nós precisamos do valor em KB. Então vamos fazer aqui um pequeno cálculo que é neste caso 6 vezes 1024. E clicamos em Enter. Ou seja, temos 6144. Ok? Porque, volto a recapitular, temos aqui o valor em MB. E nós queremos o valor em KB. Então fazemos este cálculo que é 6 vezes 1024. Ok? Atenção, volto a recapitular. Vocês verifiquem qual é o vosso valor. Não vai ser igual ao meu. Neste caso, temos este valor. Vamos copiar aqui já. E vamos colar. E deixamos sem espaço. Atenção pessoal. Já ia aqui com o espaço. Sem espaço. E selecionei a opção decimal. E cliquem em OK. Feito isso, está então ativado o recurso de Cache L2 e Cache L3. E deste modo, vocês irão ganhar mais desempenho em qualquer aplicação. Seja para gravar vídeos, seja para outra coisa. E principalmente, mais FPS nos jogos. Depois de efetuar essas alterações, cliquem para reiniciar. Que após o próximo início, a vossa máquina terá o melhor desempenho, tanto em aplicações, como em jogos e assim por diante. Era esta então a dica que eu queria trazer aqui para vocês. Bastante fácil, mas que eu sei que muita gente não sabe. É assim que vocês irão ganhar mais desempenho na vossa máquina. E usar todo o potencial que a vossa máquina tem. Vou ficar por aqui. Espero ter ajudado. Se sim, deixe aí nos comentários. Também deixe o like para ajudar o canal. Não se esqueça. Segue-nos no Instagram. Todos os dias posto lá muitas dicas que certamente irá também vos ajudar. E não se esqueça também, compartilhe este vídeo com os seus amigos. Podem às vezes estar a precisar de ver esta dica fantástica. Um grande abraço. E como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.